E aí pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui do canal, também lá na sentinela para ver o que é evacuar agora, vamos embora Olha ele, vamos embora colocar o cintinho, vamos respeitar o meio do trânsito, sai daí seu cartucho, filha da mãe Fica bem na frente, nossa que lindo Fica bem na frente, nossa que lindo Fica bem na frente, nossa que lindo Fica bem na frente, fazer amor rapido Fica bem na frente, semana que lindo Vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí 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 A gente vai lá também. Vamos lá, vamos lá, vamos lá tem um cara que fica bem na frente, não vai por nada, fica bem em cima do meio da rua eu tô com fome, tô com fome já, mas tem que fazer exame o negócio é a praia do hospital, vambora olha o chão O que é isso? Estão muito loucados. Estão tão loucados. Estão tão loucados. É a hora de ir embora, eles estão de boa, eu estou de boa Mais suave Depois eu vou mostrar para vocês como é que fica o céu aqui, eu vou parar aqui Eu ia parar mais lá na frente da mãe, está meio óbvio, está meio cheirinho O negócio com o vídeo está ficando forte Aqui é o relógio, o relógio é um de ouro Aqui é um dos melhores relógios que tem, aqui você pode nadar, 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 nadar Aqui, esse bichinho não roia assim, nem estraga não Isso aí é nosso fácil, deixa eu colocar o bicho aqui Só bora que bora Deixa eu colocar o primeiro aqui Vai que bora então Ah, agora vai Tá assim, tá bom Ih, não é do dedo não, hein Tá bem Tá no dedo aqui, rapaz Tá no dedo e alegricia E aí E aí E aí E aí Tá no dedo, gente L é que é fácil já já nós voltamos aqui então na trapinha saindo agora aqui do exame lá tava uma barrinha mas tava contando aí aqui a mulher falou que deu não reagir ainda bem agora bora para o trampo né agora nós vai arregaçar no serviço tá esperando por essa por essa notícia tão boa mas achei meio estranho se fosse para ver o negócio não era nem para mostrar uma barrinha na leitama de gravidez é que tá se não deu agora se fica em branco já seria nada vamos lá agora com o trampo E aí a moto é sempre tem que raiar aqui no retrovisor se não, puf, essa coisa sem nada a ver minha trafinha agora vou passar o serviço lá, beleza, que é nóis minha trafinha aí bora, fazendo vídeo aqui né, tem que terminar esse vídeo aqui né porque é foda, mas olha isso, demorou quase uma hora é, mas foi uma hora, ó, já são dez e treze, eu entrei lá, era nove e quatro tá doido, menino, uma hora, oi, tava cheio de gente, tava cheio eu ia gravar a turma lá, mas é foda aí então aqui você pode, tá, vem pra cá tudo isso aí, tá, tá e aí você vai gravar aqui no ar aí aí aqui 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 Ficar em casa não é muito bom não, minha tropinha, é bom de ir mais, ficar 10,15, Jesus, amado, muito ruim. Ainda bem que eu tava na noite, eu vi umas coisas na casa lá, já deu pra fazer uma coisinha a mais, de gasa verde ou suco certo, nada de mais. Aí hoje vai ter mais vídeos lá no canal, Live On. As 21h50, eu abro Live, beleza. E logo logo vamos ver o campeonato 4x4. Várias viudas famosas, viudas que estão começando agora também. Só vácuo, só alegria. Tô chegando aqui no trampo aqui, nossa, tem uma carretona aqui da Onaflex. Tá doido, menino? Só bora que bora. Tchau. 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 Até o final. Tchau. Tchau. Tchau, man. Tchau. Já já eu volto aqui, rapidão. Prontinho, pessoal. Voltei de novo. Tá bora aqui, bora tropinha Que agora nós vamos bagar Tá Tchau 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 Não pode parar nada Tentando que Agradecer a Deus por tudo Por tudo que tem feito por nós É Tentando que eu tenho que agradecer Tentando que eu tenho que agradecer Tentando que eu vou passar por lá Ai 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 Que preguiça Que preguiça a nada Eu to foda A pobre pai A gente fica com preguiça Né E aí E aí E aí e aí diário intermina o moleque não trabalha aqui para Belezinha meu tropinha É isso aí Bom tropinha, esse daí foi mais um dia aí De vídeo Obrigado aí pra não ficar muito longo Eu já vou fechar aí Aí não, não errou o vídeo É nóis, se vocês gostou aí Já deixa o likezão Compartilha E se inscreva no canal É nóis, fui!